Senhor Presidente, solicitamos que todas as medidas necessárias mencionadas sejam adotadas com celeridade e urgência e que o requerimento de instauração de CPI nº 2, 2022, do abuso de autoridade do STF e do TSE, com assinatura de 181 parlamentares, seja despachada e a comissão instalada, possibilitando que a Câmara dos Deputados volte a ter protagonismo e respeito que deveria ter junto à sociedade, averiguando possíveis abusos que têm ocorrido no contexto político e jurídico atual, além de respeitar nossa Constituição, Senhor Presidente. É muito grave o que está acontecendo, mas dois parlamentares tiveram ontem as suas redes censuradas, estamos vivendo um período com muitos abusos de autoridade, sei que V. Exª também está preocupada com a situação e é importante que esta Câmara haja há poucas semanas para o fim deste período legislativo e, portanto, solicitamos que seja instalada a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Muito obrigado, Senhor Presidente.